Salve, salve galerinha, caminhão na área. Começando hoje com God of War, são exatamente 1h26 da manhã do dia 20 da sexta-feira. E, galerinha, é o seguinte, cara, esse jogo aqui, eu não vou estar com pressa pra zerar ele direto, tá? Eu vou fazendo missões primárias, secundárias, e vou tentar pegar tudo do jogo, vamos ver se nós vamos conseguir. Então, bora pro vídeo. Quero uma história, deve ser o Easy. Quero uma experiência balanceada, deve ser o Normal. Desafio, deve ser o Hard. Quero um God of War, deve ser o modo God mesmo, porque esse aqui deve ser fudido pra caralho. Então, vamos começar no modo normal. E vamos ver o que tem pela frente. Cara, os gráficos estão show de bola, velho. É, esse aqui vai ser o nome do outro, mas não é, não é, não é, não é, não é. Que droga, velho. Tenta, né, não é, não é. e de novo acho que mais um nossa créditos a força que tu tem olha o tamanho da árvore ae 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 e aí crits Achei um pouco. Entre no barco garoto. É, mas estou! Ó, tem um pouco da cicatriz aparecendo no braço dele, ó das correntes. Ainda quer que eu amarre no barco? Sim. Por favor. Siga a correnteza abaixo. As árvores marcadas. Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente garoto. Tente não pensar nisso. Sim senhor. Se tu bota o mouse aqui, o mouse analógico ele vai forte. Agora se tu bota mais um toquezinho ele vai bem devagarinho. Tirando essa parte aí. É para quem já foi um deus do limpo. Está vivendo entre os meros mortais. Sai. Até a água caindo da árvore apareceu velho. Puta que pariu. Mauro Castro. Nossa cara esse jogo aqui é o mais aguardado do ano. Tem que levar onde? Foi o último. Tem que levar onde? Aqui, é a casa deles. A gente quera, pode levar onde está o nosso tom. Eis que vejo minha mãe Eis que vejo meu pai Eis que eles me convocam 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 Atreus Ela está pronta Encontre seu caminho Você está livre Para quem carregou uma tora Para carregar ela Deve ser fichinha E ação 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 Desculpa. Aperte-se. Esta faca era dela. Agora é sua. Ela disse não a caçar. O que sabia? Mostre. Agora? Sim. Porra, Kratos. Deixa ele fazer o luto. O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. Ahn... Pra cá. Caralho, olha os músculos das costas de Kratos, véi. O Kratos está bem mais gordo. Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver a jornada. E aí a gente vai para o montanho? Depende de você. Vamos explorar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Achados e perdidos. Ahn... Achei esses brinquedos perto da casa. Eu tinha um assim. Deve ser parte de uma coleção. Se encontrarmos mais, pode valer alguma coisa. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa para cá. Antes de nós seguir jornada. Eu falei, gente. Eu ia pegar, eu ia explorar tudo. Eu não vou... O que você está fazendo aí? A zona de caça é por aqui. Eu sei. Eu sei que é por aí. Aqui é uma porta. Provavelmente. E... Não tem nada aqui. Era só aquele brinquedinho mesmo. Bem, gurizinho. Eu te vi. Parece meu filho que está pulando assim também. Por ali a gente veio. E aí? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. O que você achou? Pegadas. Mas vamos de cima. Vou procurar mais. Use IR para olhar ao redor. É o que eu estou fazendo. Pressione para acessar a configuração de câmera. Opa. Tem um negócio aqui. achei um 219 garoto faltaram essas eu não servo quase mas não é servo viu são muito largas a cabra montesa sua mãe se não bem é e aí e ver que mais para cá mais coisinhas que mais coisinhas para nós pegar o baú o baú será que ele vai quebrar que nem os outros nossa senhora que grosso ótimo mais um brinquedos 2 e 4 então a gente quer por aqui eu mais pegadas é mas são muito redondas podem ser de javali ótimo opa e agora eu estou em bolinha por aqui garoto pegadas de servo são novas por aqui devagar garoto você está caçando servo não apostando corrida nossa tem um baú lá no fundo mais mandinhas mais mandinhas mais alguma coisa pra cá não opa tem aqui ó olha provavelmente acho que vai dar pra mandir aqui vamos ter que descer ela provavelmente ele quebrou a ponte como a gente vai atravessar abre espaço vamos ver pressione para equipar o machado selecione ele 2 o que aconteceu aqui aconteceu o que? está ali calma o que está fazendo? agora ficou alerta só atire só atire quando eu disser para atirar desculpa sem desculpas só melhore atrás dele atrás dele nossa cretos pra que fazer isso coitado do guri coitado do guri cretos tá louco meu arco não você não está pronto pra trás em cima caramba 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 e aí né segurei ali um pra bloquear e use coisa X para eu vou ter que mexer na sensibilidade do ó Com licença pra alguém. Com licença pra alguém. Acabou? 27 de experiência Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta Continue nadando Vamos ver Draugr Mamãe diz que os Draugr são guerreiros que morreram Mas suas almas eram teimosos e furiosos demais para desistir Eles enfrentam as Valkyrias que vêm buscá-los e revivem seus próprios caras Ah, o servo foi por aqui. Tem mais pegadas Ou basta seguir você Cuidado com a beira garoto E... Ainda ali pra cima que a gente desce, mas então a gente não vê ninguém pra cá agora Cuidado com a beira garoto E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? ali em cima ele entrou no velho templo mas a mamãe me proibiu de ir até lá fazemos o que queremos sem desculpas porra pode devolver meu arco agora? consegue acertar daqui melhor chegar mais perto eu fui caçar com a mamãe várias vezes mas você nunca quis me levar por que agora? ela queria isso e estava na hora e o que tem aqui? a segunda vez eu pegue dizer e não Burke durante o combate a paz saiu de uma inimiga divide em cima deles quando recebe dano ou está na mira e treta-os Vamos lá. Não sei como mexer na sensibilidade do Maui. Olha o cara que joga o computador. Segure R2. Não. Você congelou. Legal. O que é que tem pra cá? Oh! Olha esse balão! É maior? Atreus! Comigo! O que é isso? 575 de... Então... Ah! Entendi. Você não queria fazer isso, né? Entendi. Não. Não queria. Não queria. Agora puxa a triângulo. Vai descer. Ah! Olha mais um baú ali, cara. Ah! O que? Ele não pode mais usar. Nós sim. Isso aí. Concordo com os três. Pai! Olha! Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Consegui. Ótimo. Ele... Continua vivo. Vai que mate sincero, cara. Olha só. Faca. Não. Termine o que começou. Vai no coração. Não. Dá. Ai. Certo. Olha só até o bar pra cá. Eu. Nossa! Meu Deus, escolha! Me fala que eu não vou tirar! Vai tomar cuidado! Caralho... Caralho, eu não posso morrer agora! Eu vou atacando porque ele não cai Atenção Corre logo, vai Atenção Fala, você tem um... Fala, você tem um... Eu não posso ainda. Nossa, mas eu desviei, caralho! Eu não tô pronto. Eu tô bem, anda! Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Caralho! Vai! Porra! Ah, será que eu vou morrer? Bem no finalzinho eu não posso. R3 Vamos, 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 treinos! Quebrou a cabeça. Quebrou a cabeça. Puta que pariu! Toma isso aqui! Garoto! Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto! Nossa, calma, 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 garoto! Calma, garoto! Conseguimos! Você não está pronto! O que? Isso é sério? Eu achei o cervo! Provei meu valor! Como eu não estou pronto! Como eu não estou pronto! Nós vamos pra casa! Não fico doente há muito tempo! Eu consigo! Você não está pronto! Opa! 100 XP! Não quero ouvir sua voz! O que eu peguei? 2.798! FIC! Porra! E aqui, o vestiário atualizado! Nossa casa fica pra cá. Acabou. O inimigo atordado para agarrar o inimigo atordado. Ahn... Flash as ataques... Não sei se o inimigo vai te chamar. Nossa Senhora! Vou se abra! Quem é que o inimigo se passa? Se não avocou, pode agarrar o inimigo os inimigos e seus inimigos. Ou parte de um inimigo ali e você pode atender. Uma opção está com o inimigo. Apenas a apelaradas. Ou parte de um inimigo. O inimigo é que vale o número 1. Não é pra cá Boa garoto Respeito Despeito O que é que é aquela? O machado não tem efeito. Não tem efeito. Eu disse que tinha algo de diferente na floresta. Eu disse pra ficar calado. Ah, olha onde é que a gente veio. A gente voltou pra trás da casa, cara. Mas por que um troll de fogo queimaria o jardim da mamãe? E desde quando os drogas chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio, estamos quase chegando. Entre garoto. Porra, meu. Nossa, olha já queimou. Tá bom? É, o Kratos tá abalado, cara. Só pelo olhar dele. É, o Kratos tá abalado. É, o Kratos tá abalado. Ajuda a divulgar o canal. E falou-se.